e também diversas frentes parlamentares que tratam dos mais variados assuntos aqui para o município de Caxias do Sul, muitos deles em busca de questões estaduais e federais, inclusive. Então, parabenizar Bortola, dizer que é justo que se tenha uma frente parlamentar em busca daquilo que o senhor e demais vereadores defendem, e dizer que a educação, seja lá qual sua forma, é importante ser qualificada, é importante ser melhorada. E as referências que se tem das escolas cívico-militares são muito boas. Percebe-se que muitos municípios, quando conquistam uma escola cívico-militar, isso é aplaudido pela comunidade, pelo prefeito, pela população, justamente por se ter nessas escolas um formato em que os pais se identificam na educação dos seus filhos, com características de respeito, com características de valores, enfim, e uma série de outras questões. Então, votarei favorável a essa frente parlamentar, cumprimento ao vereador Bortola por ter puxado esse tema, e dizer que é válido, bem como todas as outras frentes, eu, além de assinar, vou participar também dessa frente, e que venham escolas para cá, que eu tenho certeza que vão faltar vagas, porque todos os pais gostariam de colocar seus filhos em escolas como esta. Obrigado.